Saudação especial outra vez. O livro é Profetas e Reis, da página 162 a 164. Na experiência de todos surgem ocasiões de profundo desapontamento e extremo desencorajamento. Dias em que só predomina a tristeza e é difícil crer que Deus é ainda o bondoso benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que o dessabor mortifica a alma de maneira que a morte pareça preferível à vida. É então que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, ao cativeiro da incredulidade. Pudéssemos em tais ocasiões discernir com intuição espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-nos por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos. E nova fé, nova vida, jorrariam para dentro do ser. O fiel Jó, no dia de sua aflição e trevas, declarou, Pelo que a minha alma escolheria antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retire-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Mas embora cansado da vida, a Jó não foi permitido morrer. Foram-lhe indicadas as possibilidades do futuro e deu-se-lhe a mensagem de esperança. Estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. Das profundezas do desencorajamento e desânimo, Jó se levanta para as alturas da implícita confiança na misericórdia e o poder salvador de Deus. Triunfantemente declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Parece que muitas vezes é complicado para a nossa mente entender que o relacionamento com Deus é desse jeito mesmo. Talvez a gente possa até dizer que, infelizmente assim, mas pela entrada do pecado, é dessa maneira que passou a funcionar. Realmente vai ter situação que a gente vai passar o pior nessa vida. Todo tipo de dificuldade, de sofrimento, de problema. E vai orar a Deus, demonstrando até ali uma fé muito grande, com a certeza que ele vai atender, que vai trazer solução para a dificuldade. E ele não traz. Simplesmente as coisas ou vão continuar da mesma forma ou vão piorar. Ou então ele vai escutar. São as possibilidades que existem. E resolver ali a situação, a dificuldade que está se passando. Mas muitas vezes, e não é difícil a gente perceber isso, ele simplesmente não vai atender. Não vai ouvir, o pior vai acontecer mesmo. E daí a gente vai ter que decidir se continua com ele. Mantendo a fé, mantendo a certeza do amor, da bondade de Deus. Ou abandono. Não tem outra forma, não tem outro caminho, outra maneira de se fazer. A gente vai ter que aprender a viver o relacionamento com Deus da forma que ele acontece. E essa é a forma que ele acontece. A situação é que mesmo a pessoa demonstrando muita fé, ela não vai ser atendida. Alguns aproveitadores, para poder tirar algum tipo de vantagem dos outros, dizem que, sei lá, a pessoa foi lá e deu uma oferta, esperando a bênção de Deus e ela não aconteceu. E eles vão lá e dizem, ah, vai porque te faltou fé. Não quer dizer que seja isso. Quer dizer que simplesmente por algum motivo que muitas vezes a gente não sabe qual é, Deus não vai atender. E aí eu preciso procurar, talvez enxergar tudo de bom, tudo de positivo que Deus fez e faz, para que mantenha o relacionamento com ele. E talvez mais do que isso, pedir a ele essa capacidade de aceitar que muitas vezes o melhor não vai acontecer. E pedir a ele, talvez isso seja um dom, entender as coisas dessa forma. E se manter fiel e junto com ele, e acreditando que ele vai fazer o melhor mesmo que seja no futuro, apesar da situação mostrar que não é assim que parece. A gente observa isso diariamente. Quantas coisas ruins acontecem aí o tempo todo, nesse mundo, as coisas mais terríveis, mais escabrosas, mais monstruosas. A gente escuta falar e também aquilo que a gente não escuta, que talvez seja ainda pior. E simplesmente essas coisas acontecem com a permissão de Deus. Por que que ele permite muitas vezes, não sabemos. A gente pode até tentar ali meio que racionalizar a situação, tentar encontrar justificativa, mas tem coisa que realmente não vai encaixar na cabeça. Por que que isso foi permitido? Por que que aconteceu dessa maneira? Por que que se Deus, o raciocínio automático que a gente tem, se Deus é todo poderoso e amor e bondade, por que que tanta coisa ruim acontece? Muitas vezes ele não vai dar pra, simplesmente não vai dar pra explicar. E a gente acaba tendo que ter essa capacidade de aceitação, de conformidade, e esperar de repente uma explicação, uma resposta, uma justificativa disso no futuro. Quando todas as coisas foram renovadas, Cristo voltar e o mal tiver o fim. Mas é desse jeito que funciona. Se a pessoa, ela está ali no caminho de Deus, ela tem que estar sempre ali procurando, no poder dele, se preparar pra lidar com esse tipo de situação. Ela pode acontecer de várias formas, com a própria pessoa, com o membro da família. O pior pode acontecer ali de alguma maneira, alguma tragédia, alguma coisa, alguma decepção, frustração, sofrimento. Isso pode acontecer e eu preciso decidir. Se continuo mantendo o relacionamento com Deus, mesmo sabendo que são assim que as coisas funcionam, ou desistem, realmente, eu pelo menos não consigo ver outra forma dentro da maneira que acontece o relacionamento com Deus. Ou você aceita ou rejeita. E aí Obrigado.